Caríssimos irmãos e irmãs, eu olho para essa igreja com tantas janelas, mais as rosáceas, a luz que entra, as portas que se abrem e fico pensando na igreja, de cada lugar que você chegar neste templo, você consegue verificar um ângulo diferente a igreja é mais ou menos assim, os padres e diáconos, estudantes de teologia, já devem ter lido, ouvido falar de um teólogo Fombautas, muito inteligente, muito santo, e esse teólogo a certa altura dos seus escritos, ele diz que a igreja tem vários perfis usamos essa expressão, vários ângulos para ser conhecida Nossa Senhora é igreja, e olhando para ela, nós entendemos o perfil mariano, carismático da igreja São João é igreja, e com seus escritos, nós entendemos que Deus é amor e quem ama permanece em Deus Se eu for pensar em Tiago, a que a leitura de hoje se refere, ele representava toda aquela solidez da igreja em Jerusalém, onde ela começou E assim por diante, a igreja tem vários perfis, vários ângulos para ser vista, para ser conhecida Existem duas pessoas que são celebradas hoje como colunas da igreja, Pedro e Paulo Eu queria verificar com vocês, o que essas duas figuras representam O Evangelho nos mostra, nosso Senhor que depois da profissão de fé feita pelo apóstolo Pedro Diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja As portas do inferno não prevalecerão contra ela Esta solidez, Simão que Jesus chamou de Pedro e Pedro vem de pedra Jesus que é a pedra angular e ele quis dar essa missão também para Pedro A firmeza, o alicerce bom, para que a casa não caia, como diz nosso Senhor no sermão da montanha Pedro é esta figura, é aquele que expressa a unidade da igreja E por isso no dia de São Pedro nós celebramos a festa do Papa Em todas as igrejas do mundo inteiro, ontem e hoje Se faz na hora do ofertório a coleta do óbulo de São Pedro A nossa ajuda colocada nas mãos do Papa Para que ele atenda as situações de urgência e emergência de caridade no mundo inteiro Hoje, pensando em São Pedro, nós pensamos no Pedro de hoje Que é o Papa Francisco Eu gosto de dizer, como nosso Senhor, como que guardou na manga Um nome para ser o sucessor do grande Bento XVI Ninguém esperava, ninguém podia imaginar E vejam neste um ano e pouco de pontificado O que o Papa Francisco tem significado para a igreja Seus gestos, as suas palavras, as atitudes, o coração com que ele se mostra Que coisa impressionante esta figura Temos que louvar a Deus Justamente porque se cumpre aquilo que Jesus prometeu no Evangelho de hoje As portas do inferno não prevalecerão contra ela A igreja tem solidez, tem firmeza, tem alicerce bom Malgrado tudo aquilo que Pedro pudesse ser de homem falho, limitado, inseguro E Deus escolheu, escolheu por amor Ele deu a coragem que chegou até o martírio E ele foi esse ponto de referência para a vida da igreja Tanto que São Paulo, a certa altura na carta aos galtas Contando a sua própria experiência Ele vai a Jerusalém para ver a Pedro Por causa desta frase É que pelo menos a cada cinco anos Os bispos todos vão a Roma Para ver a Pedro É uma espiritualidade para nós bispos De ver a Pedro e confirmar Como diz São Paulo Para ver se eu não corri ou estou correndo em vão Pedro é esta figura A solidez da fé A outra coluna celebrada hoje é Paulo Nesta grande figura cheia de janelas que é a igreja O que Paulo representa? Portas escancaradas Paulo representa a missão Paulo representa a coragem da igreja Para abrir novos horizontes Encontrar povos diferentes A criatividade A força da missão Igreja é isso Igreja é comunidade firme na fé E igreja é missão Aberta para o mundo O Papa Francisco Expressa muito bem Essas duas características De vez em quando Uma pessoa ou outra Fica pensando que ele vai Fazer alguma Uma coisa meio atrapalhada Com relação a doutrina E no entanto ele vem sempre Colocando as coisas com firmeza Força e ternura É como o amor de Deus na Bíblia Essa é a figura Do Papa Francisco Deus seja louvado Pela igreja Que tem essas características A força A firmeza A ternura E a missão Portas abertas Para ir ao encontro Como diz o Papa Uma igreja em saída Que quer ir ao encontro Das outras pessoas Os apóstolos Pedro à frente Foram muito criativos Na maneira de organizar Na maneira de organizar a igreja O capítulo 6 Dos atos dos apóstolos Narra que eles escolheram Sete homens de bem Para um serviço na igreja O serviço da caridade Estas figuras foram identificadas Com aquilo que nós temos hoje Nos diáconos Os transitórios Ou os permanentes Eles recebem esta tarefa E hoje Meu caro Irlã Você é ordenado Diácono da igreja Padre Vladian Lembrou bem As suas características Mais voltado Para dentro Mas ao mesmo tempo Muito sério Muito disposto Muito inteligente Nas coisas Com muito esforço Com muita disposição Na vida Eu acho bonito Na igreja Se eu olho Para os meus seminaristas Os diáconos Ou os padres Ou se vocês Olham para nós Os quatro bispos Não somos iguaizinhos No entanto Quando a gente Se coloca Para servir O que nós somos É bem Acolhido E valorizado Na igreja O que eu quero Pedir a Deus Para você hoje Caro Irlã Exatamente aquilo Que as duas colunas Da igreja Expressam Que você seja Um homem sólido Firme na fé Você teve uma experiência Bonita de mudança De conversão Como foi bom Saber disso Quando nós conversamos Nosso Senhor Fez uma mudança Muito grande Na sua vida Tenha isso Dentro do coração Tenha em seu coração Que Jesus E a igreja Querem de você Que você seja Um homem sólido Firme na fé Corajoso Disposto Um homem que não pode Transigir Naquilo que é essencial Na firmeza Do serviço A Deus Para ser diácono E daqui a alguns meses Sacerdote Deus quer isso De você Ao mesmo tempo Eu quero pedir A Deus hoje Para você Que você tenha Essa característica Do apóstolo São Paulo Esses dias Quando eu vim aqui Para Agostinho E disse O Irlanda está correndo Para lá e para cá Ou quando Eu passei Pela Pela almirante Barroso Você não viu Eu tentei cumprimentar Você estava ali Acho que num ponto Esperando um coletivo E eu fico pensando Que coisa boa Quando cada um de vocês Os seminaristas Os diáconos Vocês aprendem A se virar A procurar soluções A irem atrás das coisas É isso mesmo Amanhã Numa paróquia Ou nesse tempo Que ainda lhe resta De estágio pastoral Que Deus dê Muitas tarefas Muita coisa Para você fazer Para que o seu jeito próprio De fazer apostolado Porque os padres Que estão aqui Não são iguaizinhos Cada um tem uma Contribuição própria A oferecer E é muito bom Saber disso Então Com a ação Do Espírito Santo Com a imposição Das mãos E a oração Consecratória Seja capaz De viver Essas duas dimensões Uma grande firmeza E ao mesmo tempo Uma abertura missionária Quer Lembrar As duas palavras Que a igreja usa Nesses anos Que pode expressar O que esperamos De você Discípulo Firme Corajoso Fiel Discípulo Missionário Pedro Tudo isso Sirva Também Para muitos Jovens Aqui Presentes Para que muitos Outros Decidam Seguir a nosso Senhor No serviço Do evangelho Que Deus nos ajude A viver assim Com intensidade O mistério Da festa De hoje De hoje De hoje